O Jornal Taguacé está aqui mais uma vez no Shopping Popular de Ceilândia. O Shopping Popular de Ceilândia é uma das atrações aqui de Ceilândia. Hoje, tudo o que você quer, dá modinha, tudo o que você quer, pode ser para masculina, feminina, para bebês, tudo o que você encontra aqui. Do calçado a roupas de todos os tipos. Aqui você encontra bolsas para viagens, aqui você encontra tudo para o celular. Aqui você tanto compra no varejo, tanto compra no atacado. No Shopping Popular, o presidente aqui é o meu amigo Neto, que sempre cuida aqui desse Shopping, como se fosse a casa dele. Por isso, o Shopping aqui está muito bonito, limpinho, acomodado. Aqui é um local bom de se fazer compra. Um local que tem segurança, um local que tem comodidade, um local que tem estacionamento, tanto de um lado como de outro. E aqui você se sente à vontade para fazer suas compras, escolher com todo jeito. Aqui você compra no Castão, no Pix, aqui você parcela. E aqui você encontra as melhores marcas, os melhores preços. E além disso, nesse mês de junho, que é o mês da festa Julina, você tem muitas promoções aqui no Shopping Popular. E o presidente Neto, que com certeza cuida daqui tão bem cuidado, ele que está sempre junto com as autoridades para trazer benefícios aqui para os empresários do Shopping Popular. O Shopping Popular hoje se confunde com Ceilândia. Hoje funciona aqui o Na Hora, que traz milhares e milhares de pessoas aqui. E aqui você pode vir fazer seu lanche, que tem uma lanchonete vasta com vários tipos de lanche. Você pode almoçar, pode jantar aqui no Shopping Popular de Ceilândia. Você encontra de tudo, com preços e marcas de excelência. Muito obrigado.